Boa noite, pessoal. Mais uma vez um vídeo com uma proposta um pouco diferente aqui. Neste vídeo eu vou falar de cinco filmes muito bons, excelentes filmes anticomunistas, e vou citar mais alguns outros também como menções honrosas aí. É muito importante, né? A principal proposta do canal são trechos de filosofia, poesia, literatura, etc. É uma busca pela beleza mesmo, uma beleza que vá nutrir as pessoas interiormente, mas o cinema também pode ser uma grande via dessa nutrição, uma grande ferramenta, na verdade, um grande instrumento. E é legal filmes anticomunistas porque o Theodore Darympol, que é um psiquiatra britânico, ele falou uma coisa bastante interessante, né? Não sei se foi no Podres de Mimados, algum desses livros dele, ele diz assim que o Stalin tinha razão quando dizia que uma morte é uma tragédia e milhões viram estatística. Tinha razão em que sentido? Nós temos uma capacidade limitada de se comover com a vastidão dos números. Então, é como se fosse assim, você querer pegar um pouco de manteiga e passar em vários pães. Então, a gente precisa recorrer a histórias concretas para que esses números ganhem forma em vidas específicas, e aí a gente consiga entender até melhor o que foram certas atrocidades. Então, todos esses filmes vão denunciar a crueldade extrema do comunismo e também são filmes que ajudam, então, a ampliar a nossa imaginação. Além de a gente entender melhor como é que é essa crueldade, a gente entende como é a vida de uma pessoa sob esse regime, como é a vida de uma pessoa em campo de concentração, que são coisas que a gente sabe que aconteceu. Sabemos das ditaduras comunistas, do controle geral de tudo, do Estado tomando conta de tudo, dos pioneiros lá, as crianças na União Soviética muitas vezes denunciando até os pais, daqueles interrogatórios soviéticos, fazia a pessoa confessar o que não tinha feito e torturava, todo mundo matava. Então, a gente sabe todo esse tipo de coisa, mas à medida que a gente vê um filme onde todas essas situações estão encarnadas em personagens, nossa consciência expande muito, nosso entendimento expande muito, a gente ganha material para trabalhar, para processar esses eventos históricos de um jeito melhor. E, além de tudo, os filmes também não têm só elementos políticos anticomunistas, justamente por isso são filmes bons que eu selecionei aqui, porque são filmes que têm vários elementos, outros elementos humanos, que também são explorados e fazem com que sejam filmes realmente de grandeza, filmes esteticamente bonitos e assim por diante. Uns mais, outros menos, mas todos são filmes realmente de grande qualidade. Então, o primeiro filme que eu quero falar aqui, há um parênteses, eu fiz um outro vídeo também recentemente com 12 filmes que ajudam a elevar a nossa vida espiritual, que vamos falar mais diretamente ainda de espiritualidade, então eu vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui para você não ver ou ver, você que se interessa por cinema, e não digo por aspectos técnicos do cinema, mas mais pelo efeito que os filmes podem gerar na gente. Então é isso, vamos lá. O primeiro filme, A Vida dos Outros, é um filme alemão de 2006, contexto de Guerra Fria, então divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental, sendo a segunda capitalista, a primeira comunista. E aí o filme é interessante, porque geralmente esses filmes que denunciam ditaduras comunistas, denunciam esses excessos, essas tiranias, a gente vai acompanhando ali o personagem que está sofrendo, que está padecendo dessa crueldade. Nesse caso não, o filme é centrado, a maior parte do tempo do filme é centrado em um cara que justamente trabalha para o governo. E o filme vai mostrando, vai ter alguns spoilers aqui nesse vídeo, mas não vão substituir a experiência de você ver o filme, então eu vou falar um pouco para você entender o enredo, e para poder conversar um pouco sobre a história dos filmes também, mas nunca vai substituir você ver o filme, mesmo se eu desse os spoilers de todas as situações, coisa que eu não vou fazer, não substituiria ainda você ver o filme, continuaria muito válido você assistir, ainda que certos elementos não fossem mais surpresos, vamos dizer. Tá bom. Então o personagem central, ele trabalha para o governo, é mais um daqueles caras cegos, porque crê que está fazendo realmente uma coisa muito boa, é, crê que está participando ali da revolução, que aquilo tem que ser feito a qualquer custo, e é uma coisa curiosa que esses filmes expressam bem. O camarada está matando, está prendendo, está perseguindo, está torturando, mas ele tem a sensação que ele é o bastião da liberdade, da bondade, e assim é com o protagonista da vida dos outros. O trabalho dele é monitorar a vida de pessoas que são consideradas suspeitas pelo governo, pelo partido. Então, o governo suspeita de alguém, coloca, grampia lá a casa das pessoas, e aí ele começa a ficar ouvindo tudo que é dito ali na casa, para poder descobrir alguma coisa mais palpável de atitude contra-revolucionária, e aí mandar o cara para a cadeia, fuzilar, enfim, esse tipo de coisa. E você percebe que a vida dele, apesar dele achar que ele está certo, achar que ele está colaborando bem, o filme dá essas demonstrações, mas você vai percebendo sutilmente que tem uma coisa muito errada com a vida dele, está tudo muito frio ali. Não tem verticalidade nenhuma, não tem nenhuma procura pela beleza, não tem elementos nenhum. Ele vai e deita com umas putas, é uma coisa assim, o filme mostra, uma coisa extremamente decadente mesmo. Então, aquela vida miserável, desgraçada, do cara funcionário para o partido, que fica vigiando os outros. Mas, em dada altura, ele começa a investigar um poeta e dramaturgo, que era um cara que até então não oferecia risco para o partido, fazia as peças dele ali dentro das limitações, não colocava nada que fosse ofensivo, apesar de ter uns outros artistas que eram amigos, conhecidos dele, que já tinham sido exilados ou presos, ou tinham fugido efetivamente da Alemanha Oriental, por conta de atitudes que eles chamavam contra-revolucionárias. Mas ele até então não tinha oferecido ainda nenhum risco, está tudo certo. Só que aí o partido começa a suspeitar dele por causa de uma coisa que fala aqui, outra que fala ali. E também por conta de uma implicância de um sujeito que chantageia. Eu não lembro se a mulher é a esposa desse poeta e dramaturgo que eu estou mencionando, ou se ela é uma namorada que vai muito na casa dele, porque tem muitas cenas na casa desse dramaturgo, então, que é a casa que está grampeada e que o protagonista fica ouvindo o que acontece lá, certo? Eu não lembro agora se é a esposa ou se é a namorada, mas eu sei que tem essa moça, que é a atriz, e tem ali uma grande paixão por esse poeta e dramaturgo, só que ela é chantageada por um sujeito corrupto que participa do governo e que concede alguns benefícios para ela e deita com ela. A moça parece de uma interioridade meio ambígua, parece meio depressiva, não sei até que ponto ela tem algum prazer nessa relação com esse sujeito, mas ele é repulsivo e, em última análise, mesmo que ela tenha um prazer, alguma coisa assim, é passageiro, porque dá para ver que o efeito da influência desse sujeito nela é destrutivo, o filme mostra. E aí vai mostrando, então, a vida desse casal. E esse cara que grampia, ele começa, então, a se interessar por a vida desse casal, porque tem elementos ali que ele não tem, por exemplo, o amor erótico, mostrado ali de um jeito que para ele é interessante, que é uma coisa que não tem na vida dele, e à medida que ele vai investigando o cara, ele compra o livro de poesias do cara e aquilo comove ele profundamente. E aí o filme pega uma transição muito legal desse protagonista, por conta do contato dele com essa vida que ele está espiando. Então, é por isso que chama a vida dos outros. Aí o filme vai mostrar muito bem a corrupção em governos comunistas, justamente essa coisa de pessoas terem muito poder, o poder está todo centralizado. E as pessoas terem muito poder sobre a vida dos outros, a tensão de você viver num lugar assim, porque tem uma situação lá, por exemplo, uma cena que está todo mundo no refeitório do trabalho, é todo mundo funcionário do partido, e o sujeito faz lá uma piada, assim, qualquer, e opa, já surge uma desconfiência. Não, mas por que você estava fazendo essa piada? E amanhã depois você pode estar preso por causa de qualquer coisa. O próprio fato das pessoas grampearem sua casa e ficarem vigiando já é absurdo. Então, o filme mostra muito bem essas tensões, as transformações dos personagens são muito interessantes, e as atuações também. O protagonista faz uma atuação impecável, o modo como ele fica naquela vida fria ali, aquela coisa mecânica, meio que animalesca, porque não tem nenhuma transcendência, é muito bem atuado mesmo. Então, a vida dos outros, filme de 2006, vamos para o próximo. O segundo filme é o filme Balão, também baseado numa história real, mas aí tem uma diferença. Assim, todos os filmes aqui são anticomunistas, então são filmes que são baseados num período histórico. Nesse sentido, são todos baseados em fases reais, mas alguns são personagens fictícias, imaginadas, então, dentro de um contexto real, como o da vida dos outros, por exemplo, que eu saiba, não existiu concretamente aquele sujeito, aquele poeta, que eu saiba não. Mas nesse Balão, o vento da liberdade é mais rigidamente ainda baseado em fases reais, porque não só o contexto histórico é real, como aquele cidadão ali também, aquela família, aquelas pessoas também existiram mesmo. Então, é a história de dois amigos, aí cada um tem sua família, no filme é mais centrado na família de um deles, que decidem então fugir da Alemanha, também se passa na Alemanha nesse contexto de Guerra Fria, fugir da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental através de um balão, porque eles sabem que na Alemanha Ocidental tem mais liberdade, a qualidade de vida é melhor, tudo isso, não é tudo vigiado, não é aquela loucura, então eles querem passar de balão, e logo no começo do filme tem uma tentativa, um era engenheiro eletricista, outro era pedreiro, aí eles decidem aprender, eu vou colocar a foto de um deles aí, verdadeiro, para vocês darem uma olhada. Pois bem, aí decidem estudar pouco o funcionamento do balão, mas cometem um erro lá na hora de fazer o primeiro balão e caem, e à medida que cai, o governo vê, acha o balão lá no meio da mata, tudo aí começa uma investigação, quem que estava querendo escapar, e aí começa a investigar quem está comprando tecido que seria usado para fazer o balão, o filme mostra muito bem o governo como ele toma conta de tudo, põe as pessoas, aquela coisa meio que dividir para conquistar também, porque é todo mundo denunciando todo mundo, então a sociedade fica fraca, o governo fica com mais força ainda, porque se um próprio está ferrando com o outro, então coloca a gente para olhar quem que vai comprar tecido para balão, vão até nas creches investigar quem, as crianças, fazer interrogatórios com as crianças para ver se é uma criança de repente solta ali alguma coisa que, sobre os pais que os comprometa, e assim por diante, e aí tem alguns dramas assim mais pessoais, por exemplo, o filho de uma das famílias aí, ele tem um relacionamento bonito com uma menina que mora de frente com ele, só que aí o pai dela trabalha para o partido, e até uma parte de, salvo engano, é um trabalho até de investigação, assim, então ele, poxa, se ele for para a Alemanha incidental, a menina vai ficar, mas, e ele também tem vontade de levar ela para uma coisa melhor, mas se ele falar para ela, corre o risco de, ela contar para o pai tudo e por água abaixo, então, acaba tendo um sacrifício moral dele, ele tendo o que fazer, ele fica diante desse dilema, e o ritmo do filme é muito bom, o suspense dessa investigação, se eles vão conseguir fugir ou não, é muito bem construído, rapidamente você já está ambientado na atmosfera do filme, e ele passa até bastante rápido, não que seja um filme de estímulos muito grosseiros, não, é um filme bonito, bem feito, sabe, mas ele, por ter um suspense ali todo o tempo na investigação, você, esse filme acaba sendo impercebeu, e a própria coisa do balão já é uma coisa bastante poética, ainda um balão para fugir do país, para passar desse jeito inusitado, tem um filme também dos anos 70 que conta essa história, eu descobri isso recentemente, mas eu ainda não assisti, tá certo? Então, Balão, Ventos da Liberdade, o filme de 2018, Michael Herb, que eu não conheço o diretor, não vi outro filme dele, mas nesse aí mandou muito bem, vamos para o próximo, A Excursionista, muito bom esse filme, poderia ser até um filme que entra, para entrar naquela lista de filmes que eu vi que falam mais diretamente de espiritualidade, que eu fiz aqui o vídeo, que eu mencionei, porque já explica o motivo, mas visualmente, talvez seja o filme mais bonito dessa lista, junto com o Doutor Divago, é realmente lindo o filme, tem alguns poentes, muito belos, cenas de floresta, cenas de sonhos místicos da moça, da menininha principal, tem uns cães diferentes ali, que é um cão preto, bem bonito no começo do filme, depois tem uns pastores alemães, que eu acho uma raça bem bonita, inclusive tem um aqui em casa, mas geralmente o pastor alemão é meio amarelado, e aí tem aquela parte preta ali misturada, e os pastores alemães que aparecem aí no filme, tem a parte que é meio amarelada, é quase branca, nunca tinha visto daquele jeito, bem diferente, os cachorros fortes, assim, grandes, então o filme tem vários elementos visuais muito interessantes, tem simbolismos de cruz também, e tudo mais, e aí é também baseado, então, em eventos reais, esse disse também que é mais rigorosamente real, ou seja, que essa menina mesmo que é a protagonista do filme, existiu, só que pesquisando a história, eu pesquisei até um, às vezes não achei em português, a gente pesquisa em inglês, também não achei, fica muito vago assim, mas também não pesquisei pra caramba, eu pesquisei um pouco, talvez outra pessoa que pesquisar com mais afinco, eu acho, porque é muito interessante, e qual é a história dessa moça, então, segundo o filme, dessa menininha, a União Soviética ocupa a Lituânia ali em 1940, em 1940, e começa uma deportação dos lituanos, então, para campos de concentração, através daqueles trens, aquela coisa toda, e aí começam, ela começa a fugir, porque ela quer voltar pra casa, então, fala aí que ela fugiu por mais de, atravessou mais de 6 mil quilômetros pra retornar, e passa por todo tipo de adversidade no meio do caminho, muita gente maldosa, uma lavagem cerebral extrema, aquela coisa, não, qualquer atitude que eles acham contra-revolucionário, vem de uma pessoa que é inimiga do povo, então, eles estão matando, prendendo, mas eles que estão, são ainda os defensores do bem, e ela menina, por que eu falo que podia entrar na espiritualidade, ela é, todo o tempo ela está com uma cruzinha ali na mão, ela ilumina várias pessoas que ela encontra no caminho, você vê que é uma pessoa assim, de uma força interior muito grande, porque ela sofre, 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 a pureza dela não é corrompida, a bondade interior dela não é corrompida, e ela é efetivamente muito religiosa, ora, faz um monte de coisa, e, e aí vai passando, a maior parte das pessoas são muito ruins com ela no meio do caminho mesmo, e às vezes ela, ela é uma criança, aí está no meio de uns caras adultos, meio fila da puta, acontece de tudo, tem algumas coisas bem simbólicas, tem uma, tem uma hora ali que ela está no orfanato, e os, os molequinhos russos ali, judiam do moleque porque ele é alemão, tá, só que, aí depois, ela então defende esse moleque alemão, que está, está todo mundo ferrando com ele, e daí, à medida que ela defende, ela depois confia nele, e depois ele faz uma sacanagem e se junta com os russos, acho que, eu fui, me quis fazer isso simbolicamente, porque tem aquela coisa, pacto Ribbentrop-Molotov, aquele negócio todo, né, que começaram aliados ali, a União Soviética e a Alemanha, depois brigaram no meio do caminho, teve guerra, mas acho que o filme meio que ia dizer assim, ó, são tudo farinha do mesmo saco, né, eu acho que foi esse o motivo de colocar esse menino alemão, a não ser que você tenha um relato, desse caso também, seja verídico, mas eu não sei, eu não achei, e aí é legal o filme, porque além de toda essa beleza da espiritualidade, da grande força interior dessa menina, de conseguir atravessar tanto, né, tanto território, para poder voltar para casa, além de ter essa espiritualidade dela, ter efetivamente sonhos místicos, às vezes sonhos até um pouco proféticos, ela é uma pessoa de muita força, como eu disse, então você vai ter, vendo exemplos de grandeza, e tem um sujeito também que ajuda ela, que é um personagem muito interessante, e é legal quando a gente vê exemplos de grandeza no cinema, porque muitas vezes a gente convive com pessoas que só estão preocupadas com dinheiro, com prazer, são hedonistas, e aí a gente fica pensando que a humanidade por inteira é isso, quando a gente tem, seja na ficção, seja no caso real, um exemplo de grandeza, a gente fala, opa, então um ser humano pode fazer isso aqui com a vida dele, ele pode fazer isso aqui de si, e aí a gente também vai querendo consertar um pouco, por exemplo, citando o campo de concentração, tudo isso, eu vejo que muitas pessoas às vezes tem uma vida meio, muito estreita interiormente, porque justamente porque faltam exemplos, pega um Victor Frankl que ficou lá, dois anos aí, foi vítima de nazistas, dois anos em campo de concentração, dividindo cama com um monte de sujeito, comendo um pedaço de pão por dia, num frio extremo, ele, o padre Kobe também, e o cara quando sai, ele ainda se arrepende de que não, às vezes deixou aquela atmosfera nefasta exterior, influir tanto sobre ele, gente morrendo todo dia, câmara de gás, família morrendo, familiar morrendo, separado do familiar, e deixou tanto influir sobre o interior dele que ofuscou um pouco a alma dele, a mente dele, e ele não fez o todo bem que ele poderia ter feito lá dentro, então você pensa no nível da força e da grandeza interior de um sujeito desse, porque muitos de nós às vezes acontece uma coisinha mais ou menos ruim de dizer, oh Deus, por que isso aí comigo, já começa aquelas queixas, o cara passa por tudo isso e ainda o eixo de responsabilidade dele está em cima de si, tanto que o Victor Franco fala que não se trata do que você espera da vida, mas do que a vida espera de você, do que você tem a responder para ela, então é muito bom quando a gente vê esses exemplos de grandeza e nesse filme tem, recentemente também pegando o gancho de exemplos de grandeza eu vi aquele filme Sound of Freedom, que o sujeito ali era um policial que combate a pedofilia, esse também é um caso real e aí como é bem recente você acha um monte de entrevista, Timbaland, podia se aposentar, ganhar milhões e acaba, não, mas se eu me aposentar quantas crianças aí que eu poderia salvar que eu não vou salvar, quando eu for prestar contas com Deus, até o filme é interpretado, quem interpreta ele no cinema é aquele ator, o Jim, que fez também Jesus Cristo na Paixão de Cristo, então você pensa, olha no que o cara está empregando o tempo dele em salvar a criança da pedofilia, ele faz uma operação lá, tira 50 crianças do abuso sexual, do tráfico sexual, da escravidão sexual, então você pensa, pô, o que eu estou fazendo do meu tempo? É claro que as vocações são diferentes, cada um na sua, mas, poxa, um ser humano pode fazer coisas grandes mesmo, grandes, 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 que ultrapassam ele, então a gente precisa se nutrir dezembro de grandeza para daí a gente ampliar a nossa imaginação do que a gente pode fazer conosco, não é assim? Então por todos esses motivos esse filme da excursionista é muito bonito, muito bom, grandioso filme mesmo, vamos para o próximo. Aí também tem o, então, Eterno Inverno, grandioso filme também, que acontece, também é sobre ocupação soviética, depois do fim do pacto Ribbentrop-Molotov, que era um pacto ali de paz, de união, que foi rompido, era um pacto de uma parceria entre a União Soviética e a Alemanha, que foi rompido esse pacto em 1941, começou então uma campanha de desgermanização, e aí o pessoal húngaro foi bastante afetado, e a protagonista desse filme é a húngara, porque eles foram para campos de concentração na Sibéria, na verdade todo mundo que tivesse sobrenome germano, e aí é uma espécie de punição, os soviéticos consideram que esse povo está em dívida com a União Soviética, que atrapalhou ela, ao menos no filme fala isso, que eu conheço essas ramificações da crueldade soviética que eu conheço bem por cima, tanto o caso da Lituânia quanto esse, mas os filmes ajudaram um pouco a entender um pouquinho melhor, e aí a visão do filme é essa, tá certo, então vão mandando as pessoas para campo de concentração, e a protagonista, no começo eles vendem a ideia de que é só um trabalho por um tempo, que você vai trabalhar normal, e aí no meio do caminho já começa a soldada bater no pessoal, antes delas entrarem no trem, aí umas querem fugir e não conseguem, o pessoal armado até os dentes, aquela coisa toda, e quando chega efetivamente na Cibera é uma coisa terrível, terrível, porque aquele frio desgraçado, já chega e já vê um monte de corpo empilhado, e aí você vê alguns elementos, uma coisa que eu gostei nesse filme, por exemplo, nudez, como é mostrada, tem muito filme hoje em dia que tem nudez, e fica desconfortável assim, não por uma questão de polidez, mas porque às vezes você está trabalhando ali com estímulos excessivamente carnais e sem nenhum propósito, às vezes você pode fazer isso, mas com algum propósito, tem muita coisa que é simplesmente estar ali por estar, entendeu? e fica sem sentido, nesse filme tem as cenas de nudez, mas é totalmente, você vê uma pessoa nua diante de um frio extremo daquele, e a forma como as coisas são montadas no filme, é, só um minuto, tá chorrado quando começa aqui? Então toda a questão como o filme é apresentado, ali as cenas das mulheres nuas, é uma coisa que gera uma compaixão, porra, num frio desse elas tendo que tomar banho na água, e morrendo gente toda hora, então dentro daquela proposta, a questão da nudez é muito bem encaixada, vamos dizer, e aí tudo muito bem feito, o filme, as mulheres então chegam lá nesse trabalho forçado, elas trabalham em Minas, é um espaço assim que a protagonista ela nem consegue ficar em pé, e aí volta toda suja, as mãos todas machucadas do lugar, e dependendo do horário que chega já não consegue pegar a comida que é a única refeição que tem no dia, então a vida é desgraçada, morrendo gente toda hora, e tudo mais, e ela é uma personagem até virtuosa, a protagonista, ela é uma mulher virtuosa não tanto quanto a menina do excursionista que eu acabei de falar, nem compara, mas é uma pessoa muito boa, e ela ajuda uma menina mudinha lá durante um período e tal, mas depois começa a ter uns certos atritos ali com essa menina também, e assim vai, só que aí chega uma hora, morrendo gente todo dia, aquela preocupação que ela conhece um sujeito que é um cara que se vira ali muito, como se fosse igual naqueles filmes de cadeia, tem um cara às vezes que vende um cigarro, ele consegue estabelecer uma espécie de comércio ali dentro do ambiente, e se dá bem, consegue uma série de vantagens, então ele tem vantagem, conhece gente daqui, conhece dali, tem um monte de privilégio, e esse sujeito se interessa por ela, e aí ele começa a querer ser um apadrinho a ela, só que ele quer, vamos dizer assim, favores sexuais em troca, tá bom, e aí é onde que entra, parece que o sujeito efetivamente começou a gostar bastante dela, e ela a princípio não cede, porque ela tinha um marido fora dali, não quer, só que o sujeito começa todo dia, ela está naquela situação extrema, então é uma tentação demoníaca mesmo, lembra até, vamos dizer assim, em alguns aspectos, o Cristo sendo tentado no deserto, porque ele está lá jejuando há 40 dias, e vem o demônio, não, transforma a pedra em pão, não só para o próprio Cristo comer, mas para ele levar os pães para o mundo, e o, então assim, pegando a opressão física, ou mesmo quando Pedro, meio que exorta Cristo a abdicar da cruz, que ele fala, sai daqui satanás, não é assim? Então parece mesmo o jeito do demônio trabalhar, porque pega a mulher naquela opressão e começa a, a partir da preocupação com a situação presente, material dela, ele começa a tirar vários valores dela aos poucos, então por exemplo, ela tem muito propósito de reencontrar uma filha que ela tinha, ele não, aqui você tem que esquecer todo mundo de fora, é aqui e aqui você tem que lutar para sobreviver, quem fica preocupado com o fora morre, você tem que sobreviver aqui, aí vai conseguindo coisa melhor para ela comer, vai assim, então, e é curioso, porque olha que desgraça, a gente nunca sabe quando vai morrer, então a gente tem que fazer algo pelos outros sempre, assim, é o ideal, seria o ideal que a gente fizesse, nós não fazemos, mas seria o ideal, então você tem que ter uma vida de caridade, de bondade, de luz, e mesmo numa situação assim mais normal, pô, eu posso morrer amanhã, imagina um campo de concentração que a chance de morte é muito maior, morrer, todo mundo morre, mas já dizia o Leão Blois, o problema é morrer como um idiota, então, esse pretexto da sobrevivência ele é ridículo, ainda mais se você sentar numa coisa que, tá, você consegue um pouco mais de segurança com a ajuda desse sujeito, mas a chance de você morrer ali ainda é muito grande, agora uma coisa é você morrer sendo uma pessoa de virtude, porque ela vai parando de ajudar as pessoas ao redor, no começo ela era mais solista, mais caridosa, porque o cara coloca ela naquele egoísmo da sobrevivência ali acima de tudo e tal, então você imagina se ela morre no meio do caminho ali, o destino eterno dela, aí eu, então achei o personagem do sujeito ali muito nocivo, e o filme mostra isso, mas também sutilmente, uma, ele parece bastante com o estádio, o jeito do corte do cabelo dele, o bigode, e na cena em que ela se deita com ele, ela comete então até um adultero com o marido dela, mostra um retrato de Stalin, o filme dá um foco no retrato do Stalin assim atrás na parede, mas aí depois no filme a gente vai ver se ela realmente esse cara vai conseguir fazer as partes mais belas dela sucumbirem, ou não, e ele tem uma teoria, essa teoria dele esquece, esquece, é só sobreviver, se pronto, eu citei o Victor Frank aqui já, é precisamente o oposto do que o Frank o fala, porque o Frank fala assim, ele tinha uma equação lá para o sofrimento, desespero é igual a sofrimento sem sentido, então quando você sofre, mas você não acha uma razão por aquele sofrimento, é aí que você cai no desespero, quando você acha um sentido no seu sofrimento, ele é suportável, aí o Victor Frank até parafrasei o Nietzsche, quem tem um porquê de viver aguenta quase todo o coma, então o Victor Frank nos campos de concentração nazistas, ele percebeu que a pessoa que tinha uma esperança de sair, uma esperança de rever a família, de rever a esposa, por, vamos dizer assim, pouca chance que tivesse essa esperança dela se efetivar, por mais remota que fosse a possibilidade da pessoa então realmente ver o familiar que ele amava ou ter a liberdade de volta, as pessoas que tinham um propósito ali sobreviviam, se mantinham firmes, e o próprio Victor Frank tinha, sobreviviam, não estou nem falando, porque por exemplo, o padre Colby morreu, mas vamos dizer assim, sobre o espírito sobreviver ali, vamos falar dessa maneira, e o próprio Victor Frank achou um sentido para o sofrimento dele que ele desenvolveu então toda uma escola de terapia, que é a logoterapia, terapia do sentido, então, baseada em combater o vazio existencial, porque olha, eu estou aqui em uma posição privilegiada então para compreender o sofrimento, olha o tamanho desse cara, então, isso é uma dádiva em certo sentido, porque se eu não passasse por essa situação extrema que é amarga, eu não entenderia tão bem o sofrimento humano, agora passando eu posso compreender melhor, eu posso aliviar as outras pessoas, então ele desenvolveu o negócio, vamos dizer assim, na pior época dele, ou seja, você tem que ter um valor que te transcende, é justamente o contrário do cara, da teoria do sujeito do filme, que ele quer assim, não, é sobreviver, e vamos aqui comer um pouquinho melhor que os outros, está todo mundo na miséria, nossa miséria vai ser um pouco mais amêndo, certo? E a gente vai ficar melhor aqui e sobreviver, sobreviver a qualquer custo, e aí a gente vê como é que a personagem vai reagindo a essa tentação, então. Beleza, mas o filme é excelente mesmo, muito bem construído, muito bem feito, e mostra com uma nitidez grande assim, a crueldade nesses gulags. Por fim, o filme Doutor Divago, desse eu vou falar um pouco mais superficialmente, porque eu vi bastante tempo, e eu só vi uma vez esse filme, por incrível que pareça, parecido rever. Mas a fotografia é belíssima, isso eu lembro muito bem, cenas no gelo, cenas, aquelas linhas de trem, aquela coisa fantástica, a música muito bela. O diretor, ao mesmo diretor do Lawrence da Arábia, que consideram um dos maiores filmes de todos os tempos, Lawrence da Arábia. O ator é o Omar Sharif, também interpretou já São Pedro, também está nesse Lawrence da Arábia, que eu acabei de citar, um grande ator, um ator realmente muito bom, e ele fez também o Demônios de São Petersburgo, do Dostoevsky, eu ainda não assisti, mas ele não conseguia ver ainda, mas ele atuou, ele é o Stepan Trofimovic. E aí aquele caos, esse filme é anticomunista, no sentido que aquele caos pós a Revolução de 17, então o Estado começando a tomar conta de tudo, fome, miséria, o próprio povo pobre sendo extremamente oprimido, que era quem a Revolução supostamente ia defender, e no meio disso tem aqueles dramas pessoais, o protagonista então ele é um médico, um poeta, que é o interpretado por Omar Sharif, aí tem uma hora que ele chega na casa dele, já dominaram a casa dele, ninguém mais tem mais nada, aquela coisa toda, e aí ele tem uma mulher muito virtuosa, que é a esposa dele, ele fica dividido dentro de outra mulher que também tem algumas virtudes, mas é uma personalidade mais complicada, uma vida mais difícil, mas que é uma grande paixão dele, então tem essa divisão, o filme mescla, assim como faz o Guerra e Paz, o Tolstói, vai mesclando ali o evento histórico com a situação dele, particular, de um jeito muito, muito bem construído mesmo, muito belo, e pega várias épocas da fase do personagem também, vários anos, e o romance é baseado num livro do Dr. Divago, que é do Boris Pasternak, que eu só li coisas soltas, infelizmente, li muito pouco, sobre ele, mas falam até que ele era um revolucionário, bom, se era mesmo, era um cara, assim, que a alma dele ainda não estava putrefata, não tinha sido tomada totalmente, porque o filme é nitidamente uma crítica, a revolução da União Soviética, certo? Farei também algumas menções honrosas aqui, que são filmes às vezes tão bons quanto os que eu citei anteriormente, mas por uma questão de tempo e por ser filmes que eu vi, ainda mais tempo que o Dr. Divago, não vou fazer um vídeo falando de cada filme, mas só vou mencionar, tá? Balzac é a costureirinha chinesa, é um filme chinês muito bom, sobre reeducação, que o Mao Tse-tung propôs lá, propôs não, obrigou, pegava os jovens, jogava no campo e você vai aprender tudo de novo, e aí tem um casalzinho de chineses ali que eles acham muito belo, as histórias do Balzac, e eles começam a ler escondido, porque não pode, só pode coisa que tem a ver com o partido, tem uma cena lá que o rapaz está tocando violino lá, uma fotografia muito bonita também, porque é no mato da China lá, e aí passam uns guardas lá e falam, não, isso aqui é uma, essa música aqui o Lenin adorava, acho que fala até que foi o Lenin que compôs, se eu não me engano, então aquela coisa horrível também, mas o filme é bonito, a coisa horrível, a opressão do comunismo é horrível, mas o filme é bonito, tem o Só Enganador também, que é da União Soviética, é mais sutil, o filme é muito de um suspense pessoal, uma rivalidade entre dois sujeitos ali, mas também o filme tem uma estética bonita, as cores do filme, a casa onde o filme se passa muito bela, e mostra, no final do filme mostra bem quando é gru, que aquela coisa assim, a cobra é uma cobra devorando a outra, os agentes ali do governo comunista, além de que tem umas cenas que estão nadando no lago, aí é tudo interditado, que o governo chega de repente, então tem algumas coisas assim, mas é um pouco mais sutil que nos outros filmes que eu falei, tem também um diretor, vou fazer uma menção honrosa, ele é Andrés Vagda, praticamente todos os filmes dele são anticomunistas, inclusive o Demônios dos Céus que eu citei que eu não vi, mas que é interpretado pelo Omar Sharif, também é dele, só que eu não gosto muito do, não gostei muito, acho que eu vi dois, vi um, um, Catan, Catin, não sei como pronuncia, e vi o After Image, esse After Image, é baseado num, num pintor polonês lá, num artista polonês, e o cara assim, é, foi um anticomunista ferrenho, então nesse sentido é interessante, interessante, mas, além de eu não gostar muito dos filmes desse André Vagda, pelo menos os que eu vi tecnicamente, acho que são filmes muito secos, carecem um pouco de beleza, de algumas, mas do ponto de vista histórico, de denúncia, atrocidade do comunismo, nesse sentido, são filmes, são muito válidos, e esse, esse desse After Image, apesar do cara ser um artista, ele é um artista de, pra mim, péssimo gosto, não tem beleza nenhuma ali o que ele faz, vou colocar até uma foto de uma obra dele aí pra vocês verem, e tem aquela ideia de que tá revolucionando a arte, né, no filme mostra, então acho uma coisa muito feia mesmo o trabalho do cara, mas, é, ele foi um bom anticomunista, segundo o que o filme mostra, e, manteve certos valores ali, não, não arredou o pé, ele tem até uma ideia interessante, o filme chama After Image, porque, é depois da imagem, então assim, você vê a imagem, o que que fica na sua consciência, é mais ou menos a ideia essa, que seria uma coisa parecida com o impressionismo, que é uma escola de arte bonita, né, Van Gogh, Renoir, Monet, e tudo mais, só que, o que ele faz, quando ele vai, apesar das ideias dele serem interessantes, quando ele vai pôr a mão na massa, não vejo beleza nenhuma, e aí tem o filme Sete Anos no Tibete também, que é com o Brad Pitt, né, que vai mostrar um pouco ali da opressão também do governo comunista chinês ao próprio Tibete, o pessoal não tem nenhum respeito, o povo do Tibete é um povo pacífico, e os chineses ali brutais, e tomando conta, e opressores, e pisando, chegando lá pisando em tudo, não respeita porcaria nenhuma, e o filme também é bonito, pelas cenas das montanhas, tudo muito bonito mesmo, mas eu vi, tem muito tempo esse filme, eu sei até que o Brad Pitt ficou proibido de pisar na China depois disso, então o pessoal lá não gostou nem um pouco, então é isso pessoal, espero que seja válido, tenha sido válido esse vídeo, espero que vocês vejam, ah, muito importante, muito importante, o filme A Excursionista, e o filme Inverno Eterno, tem no YouTube, eu deixarei o link, na descrição do vídeo, desses filmes, pra que vocês assistam, tá, e espero que tenham gostado, vou deixar também o link do filme sobre, do vídeo, sobre filmes que elevam a nossa espiritualidade, e vou deixar como indicação também, pra preencher mais ainda, certas lacunas nossas, um poema do Odilo Costa Filho, um poeta brasileiro muito bom, que chama, A Memória de Isaac Baben, que é um, foi um escritor então, que também sofreu aí, nas mãos do comunismo soviético, e é um, um poema bem tocante, A Memória de Isaac Baben, Odilo Costa Filho, procurem, tem até ele já, declamado aí no canal, beleza? Valeu pessoal, abraço, até a próxima.